Há mais de cinco décadas, a J. Pompeu tem sido uma referência no mercado de plantas ornamentais, destacando-se por sua inovação botânica e compromisso inabalável com a qualidade. Com mais de 50 hectares de área de produção distribuídos estrategicamente em São Paulo e Bahia, a J. Pompeu orgulha-se de sua produção própria de plantas e de seus avançados processos de cultivo. Guiados por referências do exterior, onde o mercado é mais amplo e regulado, cultivamos uma ampla variedade de espécies exclusivas, sempre com práticas agrícolas responsáveis e sustentáveis. Com logística própria e terceirizada, asseguramos entregas ágeis e eficientes em todo o território nacional, mantendo a integridade e a qualidade de nossos produtos. Nossa equipe é dedicada a oferecer um atendimento diferenciado e personalizado a cada cliente, garantindo que suas necessidades sejam atendidas com excelência. Nosso compromisso é entregar o melhor do nosso trabalho para o mercado, com foco em inovação e qualidade, que são a essência da nossa marca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL